Vamos ver com o Leandro, com o Yuri, com a Renata. Começando com o Leandro, o que o PDT acha? Eu queria ouvir um pouco assim, porque a análise mais fria, um pouco menos de torcida. Dani, é o seguinte, a avaliação do PDT desse desempenho do Ciro é de que ele conseguiu conversar com o eleitor indeciso. Para isso, para chegar a essa conclusão, eles se basearam no levantamento da Quest, que mostrou uma avaliação positiva para o Ciro Gomes nas redes sociais ao longo do debate. Eles também avaliaram que o levantamento com os indecisos, feito pelo jornal O Globo, mostrou também que o Ciro teve um bom rendimento e as quales que eles fizeram internamente deram um destaque e a sensação para o PDT de que o discurso que o Ciro adotou ali foi o do caminho certo. Estou pegando aqui exatamente o que um PDTista me disse, que foi o ponto alto nessa qualia interna do PDT. A hora em que o Ciro diz que o Lula só vive do passado e que o Bolsonaro, são momentos diferentes do debate, mas essa hora que ele diz que o Lula só vive do passado e depois, quando ele diz ao presidente Jair Bolsonaro que ele perdeu a oportunidade dada pelo país ao se envolver e envolver os filhos em esquemas de corrupção. Esses dois momentos em que o Ciro se colocou dessa forma, na avaliação ali da qualia feita pelo PDT, foram os positivos do debate. Além disso, Dani, a gente trouxe na quinta-feira aqui o desejo de uma parte do PDT de que o Ciro fosse mais enfático ao se desvincular da ideia de que ele seria linha auxiliar do presidente Jair Bolsonaro. Eu voltei nos PDTistas que estavam falando sobre isso comigo na quarta e na quinta-feira e pedi para eles, e aí, deu certo? A avaliação deles é de que deu certo, que o Ciro conseguiu se colocar de uma maneira diferente do que se apresentou no nosso debate aqui, ainda nesse mês, que ele conseguiu ajustar melhor um pouco desse tom e que aí entra um pouco de uma narrativa que o Ciro construiu para si nessa campanha de que essa ideia de que ele é linha auxiliar do Bolsonaro é fruto da máquina do PT que não quer disputar o eleitorado com o Ciro Gomes, do sistema e de toda aquela coisa. Então, essa narrativa colou muito para uma parte do PDT que segue até o final com o Ciro Gomes e a avaliação deles é de que essa coisa da linha auxiliar do Bolsonaro, que era uma preocupação, foi resolvida no debate de ontem na Globo. Olha, veja só como são as coisas. Enquanto você estava falando, um dos auxiliares do presidente Jair Bolsonaro fez contato aqui comigo fazendo a análise dele no debate. Primeiro, confrontando a ideia de que Bolsonaro cresceu no confronto. Ele defende a estratégia do padre versus Lula, o padre que não é padre, ou o padre auto-intitulado padre, pelo fator surpresa, faz a avaliação de que Lula não esperava e que acha que Lula escorregou. O PT entende diferente. E aí ele diz o seguinte, Leandro, que para mim é até o mais importante. Acho que o Ciro e o presidente mostraram-se abertos para uma conversa no futuro. Acho que Ciro e o presidente mostraram-se abertos para uma conversa no futuro. Eu perguntei aqui, é mesmo? E aguardo ainda mais detalhes se vierem. Ou seja, para lá, para o QG do Bolsonaro, estou vendo o seu dedinho. Estou vendo o seu dedinho. Ah, não foi mal que eu não sei se você está me vendo. Não, estou claro, meu amor. Aqui, eu sinto a sua... Entendeu? O mínimo movimento da pestana de Leandro Rezende bate como uma lufada de esperança e amor no meu coração. Leandro, para o time do Bolsonaro, eles saíram bastante entusiasmados, inclusive falando exatamente isso. Acho que o Ciro e o presidente mostraram-se abertos para uma conversa no futuro com você. Dani, isso dialoga um pouco com o que impressões de líderes do PT fazem, de que o Ciro quer ser o líder do que restar do bolsonarismo. Eu escutei isso de um petista nessa semana, de que essa posição do Ciro de ir para cima do Lula. E agora tem aí uma comprovação que você traz. O integrante da campanha do presidente Jair Bolsonaro, aliado do presidente, abrindo essa possibilidade de diálogo, que é rechaçada por 90%, 95% do PDT, inclusive incluindo o seu presidente. O Lupe esteve aqui há duas semanas e falou isso para a gente aqui no 360, que rechaça qualquer tipo de diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. Mas há no PT essa sensação de que o Ciro quer pegar esse eleitorado que não está com o presidente Jair Bolsonaro, que eventualmente migurou para Lula, e se tornar uma espécie de liderança de centro-direita para as próximas eleições. Isso é uma leitura que um importante petista me fez nessa semana, de que há uma movimentação de discurso nesse sentido. A campanha do Ciro rechaça, diz que ele bate igual em Lula e Bolsonaro. Mas está aí um efeito de que essa mudança de discurso, esse discurso que foi feito ao longo de toda a campanha, criou um efeito ali do lado do presidente da República. E aí